Rogério, a Internexa investiu 30 milhões de dólares para lançar as operações no Brasil. De 2012 para cá, qual o balanço que a companhia faz? Bom, de 2012 para cá, a gente, primeiro, construiu a rede inicial que a gente tem, que vem do sul do país, passa por Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Essa é a rede inicial que a gente construiu, iniciou as operações nessa rede. E aí a gente começou a comercializar serviços nessa rede, inicialmente produtos IP e transporte em cima dessa rede. E um ano e meio, mais ou menos, de construção de rede, a partir daí a comercialização. E recentemente a gente fez um novo investimento que foi a aquisição da NQT no Rio de Janeiro, que é uma rede no estado do Rio de Janeiro, no interior do estado do Rio de Janeiro. Então foi esse balanço nesses últimos dois anos e pouquinho de operação da Internexa no Brasil. Como é competir no mercado de atacado aqui no Brasil? E vocês são uma empresa colombiana. Como se difere? Como está esse mercado na América Latina? Bom, você me fez uma pergunta interessante. Primeiro, pelo lado de ser colombiano, a matriz colombiana. Isso no Brasil tem um pouco de preconceito, por ser uma empresa latino-americana. O brasileiro tem um pouco de preconceito quanto a isso. No início a gente teve um pouco de quebra de paradigma quanto a isso. Mas foi tranquilo, depois de explicar da onde é a origem da empresa, como é que a gente chegou, a qualidade da empresa, um pouco da estrutura que a gente tem nos outros países. E os nossos clientes já conheciam a gente nos outros países. Então, a partir daí a gente já conseguiu caminhar tranquilamente. Agora, a competição no Brasil é uma competição um pouco mais acirrada do que nos outros países em que a gente atua. E principalmente nos mercados em que a gente está, que é São Paulo e Rio de Janeiro que são os principais mercados. Então é uma competição bem acirrada e a gente está preparado para isso. A acirrada pelo número de players que existem? É, número de players. É uma quantidade de players maior do que mais concentrado. Então tem uma competição um pouco maior nesses mercados. O que a gente tem que, para poder competir, a gente tem que se diferenciar na oferta que a gente tem. Então a gente tem, principalmente no mercado de IP, por exemplo, a nossa oferta de valor, a gente tem que se diferenciar com algumas coisas. O que a gente faz para se diferenciar? A gente faz uma rede regional, a gente não quebra ela por país, a gente é uma rede única, regionalmente falando, e se interconecta em todos os subsistemas submarinos, Pacífico, Caribe e Atlântico, todos os pontos de troca de tráfego da região, regionalmente, sem ir para os Estados Unidos para fazer essa troca de tráfego, e com o transporte de grandes conteúdos que a gente traz localmente para a região. Então com isso a gente tem uma oferta de valor diferenciada e a gente consegue ganhar mercado a partir dessa oferta diferenciada de mercado. No Brasil, com relação às empresas over the top, você tem visto um crescimento, uma demanda maior e refletindo numa maior negociação nesse mercado de atacado das operadoras por conta disso ou ainda não? Sim, e eu acho que as empresas over the top são os grandes parceiros, como a gente viu durante o dia todo aqui de discussão. Elas são um grande parceiro para o crescimento da banda larga. Por mais que se discuta quem vai pagar pela infraestrutura ou não, as empresas over the top são as que fomentam o uso da banda larga. Então no nosso caso específico, a gente utiliza eles como grande parceiro, são parceiros nossos do serviço de rede e a gente tem eles como parceiro para poder fornecer o nosso serviço de internet completo para os clientes. Vocês negociam no Snowa ou não? Também, também. Como você está vendo essa plataforma do governo? Excelente, porque ela é uma plataforma tanto muito boa para vender quanto para comprar. É uma plataforma aberta em que você consegue ter um fomento tanto de venda quanto de compra. É excelente, transparente e que fomenta negócios. Eu achei uma plataforma excelente, uma iniciativa do governo excelente. Eu achei muito boa.